Se você vai cantar, e adeus, parece que você que vai louvar O que vem de Deus a revelação Mas na hora da minha tristeza, a vida é fortuna O que o pessoal vem sem gloria, não acredita verá Sua vida é um dano, meu destraio A vida é um dano, meu destraio O que vai cantar, e adeus, parece que você vai chorar A vida vem, tantas coisas que acontecem Deus tudo vem, a alegria é triste e alma Se Ele está, se Ele está em Deus, Deus além de entender Pra me chamar, vem teu dedo só pra lhe mostrar Que eu não vou mais chorar Enquanto vê meu próprio irmão me julgar Serei tão paciente, às vezes, estou tocando aqui Só pra não chorar Mas nós estamos contentes Nesta casa e com todo mundo E nós vamos cantar Amém Amém